Olá pessoal, nessa semana do quadro Um Lugar aqui na Rádio Independente estamos na linha Silva Tavares, aqui próximo à Vila Deodoro, em Venâncio Aires onde vamos conhecer mais um lugar bacana, um lugar sensacional, único com certeza aqui entre os vales do Rio Pardo e também do Taquari estou aqui com a Rejane, que é ela e o esposo dela, daqui a pouco vamos falar o nome do seu esposo que administram aqui, a família Chuin administra aqui o local como é que o pessoal faz para chegar aqui, enfim, o que o pessoal vai encontrar aqui na Figueira Centenária? Pois é, aqui temos a Figueira Centenária que tem aproximadamente, foi calculada em 482 anos 482 anos? Sim, ela é idosa e a gente oferece piqueniques, a propriedade não tem cobrança de ingresso é caixa de contribuição espontânea e o forte é os piqueniques por agendamento, né? As pessoas podem chegar a qualquer hora aqui e contemplar essa, inclusive nessa Figueira que ela tem umas dimensões incríveis também, né? Sim, ela tem aproximadamente 35 metros de altura e a 12 metros de tronco precisa aproximadamente 10 a 12 pessoas para abraçar o tronco dela e se conferir isso aqui pronto, né? O pessoal tem vindo pra cá, muita gente vem pra cá como é que está funcionando essa questão de as pessoas vindo a conhecer a Figueira Centenária? Sim, vem muita gente, várias cidades até de fora do estado, do país até de fora do país já veio gente visitar a Figueira tem muita visitação o pessoal tira fotografia, enfim, quer saber, tem curiosidade na Figueira, é isso aí? Sim, é um ambiente bem familiar que as pessoas procuram pra fazer piquenique com as famílias, né? Pois é, e voltando a essa questão do piquenique as pessoas chegam aqui no local, né? e tem um espaço aqui com mesas inclusive tem um quiosque também, um quiosque aqui pra venda de bebidas Sim, a gente comercializa bebidas e os produtos coloniais que a gente produz aqui na propriedade, né? daí faço algumas bolachas caseiras, geleias, etc e tal, aqui também E o pessoal se localizado também, né? De Venanço Aires até aqui, quantos quilômetros são? São 25 quilômetros 25, uma parte já assaltada, né? Isso, tem aproximadamente 8 quilômetros que ainda não estão assaltadas O pessoal sai de Venanço, vem pela linha Brasil e depois viram a Deodoro e chega aqui na Silva Tavares Isso, pega 422 e vem até aqui Eu gostaria agora que tu fizesse um convite para as pessoas virem conhecer aqui a Figueira Centenária inclusive também passando o teu contato aqui para os ouvintes da Rádio Independente Sim, então vamos convidar todos para vir conhecer a Figueira Centenária participar da caminhada também e prestigiar o local e trazer sua família, crianças, etc e tal que gostam muito de convívio com os animais e brincar, né? E o contato é 990 35 14 21 para agendamento de piqueniques Ok, e se não for agendamento de piqueniques só visita, não precisa então, né? marcar horário, pode chegar aqui qualquer dia da semana Isso, não precisa ser agendamento Ok, Rejane, muito obrigado então pela tua participação aqui no quadro Um Lugar na Rádio Independente Eu que agradeço E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.